Boa tarde a todos, já recuperaram do almoço daquela sonolência típica, depois eu vou contribuir novamente para que vocês voltem ao estado mais ou menos dormente, porque esta voz mais ou menos monocórdica não os vai tirar, acho eu, não os vai incomodar. Bom, aquilo que eu vos trago é o impacto do 5G na transformação digital. Já todos ouvimos falar do 5G, provavelmente já todos temos pelo menos a ideia de que sabemos alguma coisa do que o 5G traz, portanto em parte vou repetir essas mesmas coisas que vocês já sabem, com alguma dificuldade acrescentarei alguma coisa de novo, mas o propósito principal é perceber-se que o 5G é o interruptor para um conjunto de outras tecnologias que no seu conjunto, essas sim contribuem para a transformação. Bom, tentando muito rapidamente endereçar o ponto do 5G. Acreditamos nós o 5G é, estamos a vivê-la, uma revolução. Depois da, portanto poupo-vos a toda a história mais longínqua, depois de estarmos numa sociedade da informação que todos reconhecemos, onde reconhecemos estar, há um momento que acreditamos ser o 5G, o momento que despoleta, em que nós começamos a delegar nas coisas a tomada de decisões e essa tomada de decisão relegada para as máquinas faz com que possamos tirar a partir de todas as, aquilo que já ouvimos falar sobre inteligência artificial, a capacidade de os algoritmos tomarem decisões por nós, aprenderem com a realidade e é exatamente isto ou é neste contexto que o 5G deve ser lido, ou seja, de conseguir trazer algumas características próprias, é verdade, se quiserem não fixar este mapa enorme de novas funcionalidades e características e benefícios que o 5G traz, fixem três coisas, depois ainda vos vou poupar e se fixarem só uma já chegará, mas diria eu três coisas. A primeira é a capacidade de ter ou de suportar comunicações massivas de máquinas. Se vocês olharem para a vossa casa, se olharem para o vosso escritório e se imaginarem que tudo o que está hoje offline um dia tenderá a estar online, coisas tão pouco espertas como uma parede tenderá a ter sensores de temperatura ou de qualidade do ar e portanto se olharmos para cada parede, para cada equipamento que nós temos em casa com a capacidade de ele estar constantemente a interagir com a Cláudia, a tomar decisões, vocês perceberão que é necessário de facto uma rede que consiga suportar milhões de equipamentos concentrados numa cortária. Depois, uma segunda, aquela que é mais conhecida, isto vai dar uma largura de banda muito grande. Já cá estou desde o tempo do 3G, onde achava que 144 kbps seria suficiente para quase tudo, olhava com algum desdain para os 384 kbps, hoje já olhamos para 1 gigabit e, enfim, estamos na fase de não perceber muito bem que utilidade vai ter, diria eu, rapidamente vamos perceber que o facto do standard permitir chegar até 20 gigabits é mais do que útil. A terceira, e a tal que importa fixar e que tem uma importância particular, tem a ver com a latência. A latência é um termo que para os não engenheiros é estranho, mas que é o tempo de resposta de interação com as redes. E se nós pensarmos que um piscar de olhos gasta à volta de 100 milissegundos e nós achamos que é rápido, se acharmos que uma rede 4G hoje tem 40 milissegundos de interação, que o 5G hoje tem na casa dos 8 milissegundos e caminhará para abaixo de 1 milissegundo, perceberão que o tempo de reação das instruções dadas a uma rede ou a uma máquina vão para níveis como que de super-homem ou de super-humanos. E esta característica da latência é talvez a mais distintiva, não é que as outras sejam menos importantes, é importante destacar que, por exemplo, o 5G traz nativo segurança, para aqueles que olham com alguma simpatia e para a atração do Wi-Fi ou do Bluetooth ou do Lora, portanto, coisas que são grátis e, portanto, têm esse encanto, aquilo que eu diria é olhem para os tempos em que vivemos, vejam a importância da segurança e, um conselho ao seu sábio, não brinquem com coisas sérias. Mas, enfim, haveria muita coisa para se dizer. Estas três características são as mais importantes da tecnologia. Mais importante do que o 5G isolado é perceber que com o 5G há um conjunto de outras tecnologias, todas elas vossas conhecidas, ganham o seu momentum. Nós ouvimos falar de drones, ouvimos falar de Big Data Analytics, de inteligência artificial há muitos anos e, portanto, não foi claramente o 5G que as trouxe, mas, pelas suas características, permite que isto seja efetivamente o bico, portanto, em todo o lado, ainda por cima, em cima de um standard que é um standard mundial, portanto, não é nenhuma invenção que tem N flavors nas diferentes geografias, é algo que permite ter uma latência, um tempo de resposta e uma capacidade de largura de banda de transmissão de dados e que, depois, com Edge Computing, ter a capacidade de processamento de dados como nunca vimos, tudo isto junto, de facto, permite que estas tecnologias subam um patamar e, portanto, as revoluções são sempre assim. É preciso um pequeno evento que despoleta movimentos muito maiores. De qualquer forma, aquilo que eu tinha prometido trazer não era bem dar-vos esta, uma nota da tecnologia fechada em si própria, é muito mais perceber em que é que o 5G pode contribuir para a transformação, para a inovação das empresas. Este slide está feito para um teste oftalmológico, portanto, quem conseguir ler algumas das coisas que aqui estão, tem um prémio. Mais importante que isto é perceber que o impacto económico que está estimado o 5G nos diferentes setores é enorme e estão aqui identificados os setores todos e o seu impacto relativo. E o que eu iria cobrir são quatro destes exemplos, a começar pela indústria, vimos ainda agora na apresentação, enfim, a importância que tem trazer inteligência para a gestão industrial. Depois falarei muito brevemente do retalho, da logística e da saúde. E, portanto, estes como exemplos, talvez alguns dos mais importantes, mas onde o 5G pode ser aplicado e, como disse, em conjunto com outras tecnologias. Se nós olharmos para a indústria, e portanto, tendo sempre em conta aquelas três características principais, nós vemos que é inacreditável o número de use cases onde o 5G pode ajudar. E, portanto, aquela abordagem mais cética relativamente ao 5G, de que não é o 5G propriamente que consegue permitir tracking de ativos, ou machine to machine, ou que faz o suporte dos drones. É evidente que não. Durante muitos anos nós estivemos a fazer experiências, brincadeiras, diria, experimentar as tecnologias. Temos hoje na indústria N soluções em cima de Wi-Fi, de Bluetooth. A única questão é que para ser a brincar está ótimo, estamos noutra fase. O 5G traz isto para fazer a sério, com garantias de resiliência, com garantias de segurança, com uma disponibilidade que só uma rede em espectro licenciada, um standard mundial, com todo o ecossistema que tem à volta, pode garantir. Mas, sendo inúmeros as aplicações práticas, é depois perceber que, do ponto de vista de negócio, há exatamente problemas para os quais o 5G pode ser dirigido. Portanto, do ponto de vista da operação industrial, da otimização, de procurar o máximo de produtividade de cada uma das máquinas, do layout que as máquinas, o layout que dispõem as máquinas num chão de fábrica. Já vi muitos projetos de largos milhões de euros a serem gastos, pura e simplesmente em cabelagem. Pensem na falta de flexibilidade que instalar cabelagem para extrair a informação das máquinas obriga a ter. Ora, uma das grandes vantagens das tecnologias que vem pelo ar é que exatamente isso não é incompatível com essa flexibilidade. Depois, estando o inventário, algo que parece que já está solucionado há muito tempo. A verdade é que ainda hoje, em grandes complexos industriais, não sabemos onde estão maquinarias, bem, não as pesadas que estão fixas ao chão, mas as outras intermedias de grande valor. E a capacidade de ter um constante inventário, uma manutenção preventiva, tudo isto é possível hoje, diz-se-á, a brincar, é possível ter com outras tecnologias, mas a sério, argumento eu, é o 5G que vai permitir que se faça. Mas depois, alguns outros aspectos como o da formação e treino, que alguém dirá, monxa, que propósito é que uma formação e treino tem um contributo do 5G. Pensem que a formação hoje faz-se desta forma. Tira-se uma pessoa do trabalho, com todo o custo de oportunidade que tem, põe-se numa sala, preferência com algo catifa, com slides de PowerPoint ou algo do género, e há uma espécie de injeção de conteúdos. E depois, passado uns dias, lá volta o trabalhador para o ambiente industrial. Pensem que deixa de ser necessário isso se eu tiver a capacidade de produzir conteúdos em realidade aumentada, que acrescenta à realidade que eu vejo, em cima da mesma máquina que ali está, a informação para dizer sempre que esta luz que está aqui acender, por favor, verifica neste botão aqui aquilo que se passa. Fazer formação em contínuo, com constante atualização de software das diferentes máquinas, é uma coisa que permite, no fundo, contornar os custos de oportunidade de retirar as pessoas da operação. É um enorme potencial só num benefício prático que o 5G pode trazer. Depois, a transposição para outros setores será muito semelhante, no sentido em que há inúmeros casos, neste caso no retalho, onde é possível, desde a eficiência energética até melhorar a experiência, jornada de compra do cliente, até ao controle de stocks, até ao controle de toda a maquinaria, tudo isto é aplicável também ao retalho. Tem talvez, em alguns aspectos, exatamente na Customer Experience, vai lá o elemento diferenciador. Nós ouvimos falar hoje em marcas que lançam lojas no metaverso e podemos achar isso totalmente estranho, mas a ideia de que as marcas estão à espera que os consumidores interajam com o físico, mas também com o digital, e cada vez mais para uma lógica de mistura das duas realidades, se percebermos isto e se percebermos que é preciso latência, grande capacidade de passar vídeo de altíssima definição em real time para aquele contexto, perceberão que exatamente são as características que o 5G tem que permitem que isso seja possível. da mesma forma, na logística, há inúmeros exemplos de aplicação prática, já hoje, diz-se-á, que permitem fazer, desde o tracking de ativos, garantir com um blockchain que se faça, que se consiga saber a origem de todos os componentes e conseguir, no fundo, certificar a origem, isto é válido também para a agricultura, é válido para a indústria, portanto, esta capacidade de fazer o tracking de ponta a ponta com um código que não é propriamente quebrável e que dá garantias ao consumidor, é algo também que, enfim, muitíssimo relevante. Mais uma vez aqui, os benefícios práticos que é importante endreçar, tem grande semelhança com aspectos que vimos antes nos outros ambientes, mas, por exemplo, em ambiente de armazém, com capacidade de terem reconhecimento vídeo, a detecção do estado de matérias-primas, a identificação de referências que estão mal colocadas ou mal organizadas, e, portanto, pura e simplesmente tendo câmaras apontadas que processam e com inteligência artificial conseguem, no fundo, dar alertas, têm impactos, do ponto de vista de produtividade, muitíssimo significativos. Também do ponto de vista da saúde, e ainda não estamos a falar das cirurgias remotas, portanto, é algo que se fala como aspiracional. Eu, pelo menos, para já, com a latência que nós temos, ainda preferia ser operado on-prem, portanto, e não propriamente assim a partir de uma distância grande, mas a verdade é que há uma revolução em curso. Pensem comigo, façam a comparação entre um cirurgião altamente especializado, mas também um técnico altamente especializado, uma máquina. Hoje é preciso que ele esteja a fazer a cirurgia em si. Amanhã, a parte em que ele é absolutamente crítico não são, provavelmente, as 6 horas de intervenção. É, provavelmente, ali um conjunto de 12 minutos em que é preciso supervisionar ou mesmo controlar exatamente o que se está a fazer. Essa mesma pessoa que hoje gastava 6 ou 8 horas com um doente pode estar a desmultiplicar-se e, onde quer que esteja, a poder dar uma assistência em segunda linha a alguém que faz isso numa primeira linha. E isto não põe minimamente em perigo os estándares de cuidados de saúde que nós podemos imaginar. Portanto, este é também um setor onde os impactos são enormes e, portanto, onde se acredita que, de ponta a ponta, há, de facto, um papel fundamental que o 5G pode trazer. Para terminar, reta final, a questão é, muito bem, sabendo disto, a tecnologia está cá, o potencial é este enorme, tão ao nível de uma revolução, o que é que podemos fazer? E aquilo que podemos fazer é uma viagem, que é uma viagem de longo prazo, mas que pode e deve começar já. Portanto, é planear para um futuro longo, mas agir já. E, bom, um terceiro aspecto fundamental, fazê-lo em parceria. Não vale a pena tentar alguém fazer tudo isto sozinho, porque isto é precisamente uma combinação de diferentes tecnologias e diferentes competências. Há um conjunto de casos que estão hoje em níveis de maturidade diferentes, muitas das coisas que eu falei, umas estão disponíveis hoje, outras não estão exatamente disponíveis com o mesmo nível de profundidade. Mais importante do que isto é perceber que há hoje já um mapeamento destas mesmas soluções, soluções que existem um pouco por todo o mundo. Como vocês sabem, Portugal partiu ligeiramente atrás nesta jornada. Vamos recuperar rápido, mas beneficiamos de um ecossistema que está mais maduro do que algumas das gerações anteriores trouxe. Aquilo que podemos fazer, portanto, é conseguir ter uma parceria, é evidente que nós achamos a nossa vocação mais ou menos de presença transversal de todos os setores, somos alguém que pode e deve ser envolvido neste tipo de desafios, mas a verdade é que nós temos nos diferentes use cases procurado encontrar quais são, desde os fabricantes dos equipamentos àqueles que são capazes de trazer expertise própria para cada um destes casos de uso, trazer no fundo o ecossistema que ajuda a trazer valor. E isto depois segue uma cadeia de valor relativamente simples. É preciso fazer já, prototipar, fazê-lo numa pequena escala para provar o caso, para depois poder, de facto, alargar e escalar a resposta. E era este o programa que eu tinha, portanto, como vos tinha prometido, não vos tirar daquele estado letárgico que normalmente acompanha o fim do almoço. Estou completamente disponível para questões, mas também estou ciente de que a agenda tem as suas exigências. Muito obrigado.